Mensagem do Céu A não querer congregar Então vamos para o lado negativo, queridos Os judeus sempre perguntam Quando falam para o judeu Tem uma notícia boa ou ruim para falar O judeu fala, fala primeiro a ruim Porque depois eu vou ficar Com a notícia boa no gosto da minha boca É que nem a gente que come o sal primeiro Para depois comer a sobremesa Não é? Para ficar com gosto doce na boca Não é assim, queridos? Então vamos começar pelas coisas ruins Queridos, uma situação bíblica Que faz com que a pessoa queira fugir Do lugar onde ela está Queira fugir, queira dar linha Como dizem os meus filhos Querem dar linha, eu acho que é o pipa Quando está empinando, você tem que dar linha Para o pipa e ir para longe As pessoas também querem dar linha Quando a pessoa sofre injustiça e difamação Então, vamos supor Você está congregando num lugar De repente você começa a sofrer injustiça E difamação E você não quer mais estar naquele lugar Não é? Olha só, vamos falar aqui Num caso familiar Gênesis 31 E em diante nós vamos ouvir a vida de Jacob Olha só Então ouvia Jacob, Jacob Os comentários do filho de Labão Que diziam Jacob se apoderou de tudo Que era do nosso pai E do que era do nosso E do que era do nosso pai Ajuntou ele toda essa riqueza Jacob, por sua vez Reparou que o rosto de Labão Não lhe era favorável Hum, que coisa, hein? Imagina você chegar num lugar Onde a pessoa já te olha feio Você acabou de chegar A pessoa, hum, chegou Não é? O rosto de Labão Não lhe era favorável Como anteriormente Então disse o senhor a Jacob Toma a terra Torna a terra dos seus pais E a tua parentela Eu serei contigo Então Jacob mandou vir Raquel Lhe ao campo Para junto do seu rebanho E lhes disse Eu vejo que o rosto do vosso pai Não me é favorável Como anteriormente Porém o Adonai do meu pai Tem estado comigo Não é? E vós mesmas sabeis De todo o empenho Com o qual eu tenho servido O vosso pai Então, o que que acontece Queridos? Quando a gente Tem uma pessoa Imagina, você chega no lugar A pessoa já te olha feio A pessoa está te caloneando Que você está fazendo isso Isso, aquilo Ou então pior Não é queridos? Vamos dizer Vamos supor que você realmente Cometeu algum erro Cometeu algum pecado E as pessoas ficaram sabendo E isso se torna O padrão de conversa Ali dentro da congregação Queridos, ninguém quer estar Num lugar assim As pessoas vão querer Desaparecer Daquele lugar Não é? É um lugar que se torna É um lugar Que vem a referência Para nós De nós sofrermos injustiças E de nós sofrermos difamações Então, queridos Uma das causas Por que as pessoas Não querem estar Naquele lugar É quando elas sofrem Sofrem Justiças E difamações Queridos Eu vou dizer uma coisa Para vocês Com muita clareza Não é bíblico isso Tá, amados? Então Primeiramente Não é certo Uma pessoa Estar brava com a outra Ou sei lá o que Quando tem algum problema Dentro da congregação Deve ser dito Não é? A pessoa está com algum problema Com o outro O outro fez alguma Queridos Todos nós somos falíveis Queridos Todo tempo É que você não está lá Junto com a gente No som do céu Mas todo tempo Eu tenho que pedir perdão Alguma escorregada Que eu dou Alguma injustiça Alguma coisa que eu faço Que não agrada Adonai Não é? E ele fala Ele vai falar Olha, isso aqui Não está certo A gente vai averiguar Algumas coisas Quando a gente vai averiguar Nós vemos que aquilo Não era da maneira Que o Eterno Tinha colocado Para a gente Que fosse feito Não é? Então é importante Você compreender Esse aspecto Onde há injustiça E difamações A gente não Tem vontade de estar Outra situação Que aconteceu Com o rei Davi Não é? Era um homem fiel A Shaul Não é? E ele Passou a sofrer Agressões E hostilidades Então olha só 1 Samuel 21 Então fugiu Davi Da casa dos profetas Em Ramai E veio e disse a Jonatas O que eu fiz? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado Diante do teu pai Que ele quer me tirar a vida? Então Jonatas disse Tal não suceda Não serás morto Meu pai Não faz coisa alguma Sem falar comigo Muito bem Sabe o meu pai Da tua parte Que eu achei Você acredita Que se o meu pai Me faria alguma coisa Sem me falar isso? Tudo isso Que você está dizendo Não procede de outro lugar Se não da tua própria cabeça Davi Não é? Então Davi respondeu Olha, eu vou dizer uma coisa Para você Jonatas Olha, saiba Que ele Está me rejeitando Está endurecendo O semblante contra mim Não é? Então Disse Davi a Jonatas Olha, amanhã é festa de lua nova Em que sem falta Eu deveria sentar-me com o rei Para comer na sua mesa Deixa-me ir Eu me escondo no campo Até a terceira hora da tarde Se o seu pai notar minha ausência Dirá Olha, Davi me pediu Que deixasse ir A sua parentela Com pressa A Belém Não é? Portanto Se faz o sacrifício anual Da sua família Se ele disser Que está tudo bem Com o teu servo Porque Lhe fizeste entrar contigo Na confiança do Senhor Mas se ele, porém Disser Que há em ti Que há em mim culpa Mata-me tu mesmo Porque Me livrarias Por que então Não me livrarias Na mão do teu pai? Então, queridos Davi já sabia que Shaul Estava odioso Entra No contexto Não sara as congregações Não ajudam Não ajudam as lideranças Às vezes Às vezes o problema Que você conhece O mar diante dele O mar diante dele O mar diante dele O mar diante dele O homem atendendo O homem atendendo Para dizer para aquelas pessoas O que ele deveria de fazer Meus queridos Quando Getro chegou O sogro de Moshe E viu aquilo que estava acontecendo Ele falou assim Homem, o que é que tu está fazendo? Você vai morrer E esse povo também? Você vai morrer Porque ninguém aguenta viver desse jeito? Não é? Você vai morrer Porque olha Você ficar agindo dessa maneira Com esse povo Certamente você não vai subsistir Agora Esse povo fica aí Homens, mulheres e crianças Não é? Aguardando nessa fila aí De noite e de dia Moshe Ah, meu irmão Você vai me perdoar Eu sou seu sogro Mas olha Isso aí não está bom não Ou você institui Outros 70 aí Para estar contigo Não é? Para estar à frente A testa dessas congregações E você separa aí Lideranças De 50 De 100 Não é? E você possa estar fazendo as coisas Dessa maneira Do contrário Olha, meu irmão Vou dizer para você Você vai morrer E esse povo Você vai matar aqui também Não é? Então, queridos Por que o eterno Mesmo não falou para Moisés Moshe Moshe Que que você está fazendo Moshe Você está agindo Igual o INPS No futuro Não é? Você está agindo Igual O Como é que é o nome lá, queridos? Até esqueci Black Friday Não é? Você está deixando Todo mundo na fila Maluco Meus queridos Ele não vai intervir Em relacionamentos Você precisa compreender isso Não é? Relacionamentos Entre nós O eterno quer que nós Tenhamos sabedoria Para lidarmos E nosso coração Tende a se comover Em amor Não é? Se aquelas pessoas Amassem Moisés Elas não iriam estar Tão egoisticamente Pensando nos seus próprios problemas E se Moisés Amasse também mais Aos filhos A esposa Não é? Não teria causado A separação dele Não é? Nós sabemos muito bem Que depois ele se casa Com uma cochita Então nós sabemos Que aconteceu alguma coisa Com zípora Porque zípora Não era cochita Não é? Então queridos Existe uma série De contextos Onde por exemplo Eu amo todos Os membros do ministério Mas eu tenho lideranças Comigo Eu tenho pessoas Que me dizem Céu, pé no freio Eu tenho um líder Sobre mim Que é o meu esposo Um roche Abençoado Sobre a minha vida Não é? Querido Se eu ficar o dia todo Na internet Eu tenho aconselhamentos Para fazer Noite e dia Mas chega um dado momento Que meu marido diz Agora é o nosso momento Querida Agora é o nosso momento Devocional Agora é o nosso momento De nós irmos orar Não é? Agora é o nosso momento De estarmos fazendo Determinada coisa E a nossa vida É pontuada Porque existem pessoas Maravilhosas Ao meu redor Que tem cuidado Da minha vida Também Para que eu possa Cuidar de outras pessoas Queridos Não é? Agradeço até A minha doutora Não é? Que tem cuidado De mim também Eu agradeço Ao Eterno Por ter esse convênio Maravilhoso Por ter a oportunidade De ter um tratamento Com qualidade Com a qualidade Que eu tenho tido Para a glória de Adonai Então queridos meus É importante Que nós possamos compreender Que nas relações Amados Por isso que a gente Está fazendo o curso De casados Queridos Se nós não buscarmos Melhorar as nossas relações O Eterno Não vai nos ensinar Queridos Ele não vai O Eterno Vai te ensinar Tanto relacionamento Como ele vai te ensinar Engenharia Medicina Como ele vai te ensinar Odontologia Como ele vai te ensinar Química Quântica Física Quântica Como ele vai te ensinar Biologia E entre todas São artes São artes do relacionamento humano Ela se ensinar Ela se ensinar Ela se ensinar Ela se ensinar A unção Que está sobre o outro E só pode ser passada De um para o outro Lamentavelmente A pessoa que fica sozinha Ela se isola De receber Grandes dádivas De Adonai Não é? Queridos Existem algumas coisas Importantes Que só podem ocorrer Quando existem No mínimo Dez pessoas reunidas Para os judeus Chama-se Minian E qual a base Da Minian Já falei para vocês Aconteceu uma situação Do nosso Avraham Avino Que você conhece Como pai Abraão Que ele estava ali Conversando Com o Eterno E começou a baixar De cinquenta Para quarenta Para trinta E por aí foi Até chegar Ao número de dez pessoas E o Eterno disse Olha eu não destruirei A cidade Sem encontrar dez justos Então sempre Eu vou dizer a vocês Que Sodoma e Gomorra Não foi destruída Não foram Destruída Por causa Da quantidade De pecados Mas sim Pela ausência Dos justos Não tinham dez Pessoas justas Naquele lugar Então amados É importante Vocês compreenderem A importância De ter pelo menos Dez pessoas reunidas Para discutir O que quer que seja Até o anti-machir Queridos Que vocês conhecem Como anticristo Ele vai ter que ter Dez líderes Lembre-se A besta Tinha sete cabeças E nessas cabeças Dez chifres Que são dez reis Com os quais Ele vai dividir Ele precisa De dez pessoas Concordando com ele Para mudar o destino Do mundo Do mundo Dez pessoas Para mudar o destino Do mundo Então amado meu Amada minha É importante Que você possa Compreender Hebreus 10 25 Não deixemos De congregar-nos Como é costume De alguns Antes Façamos Admonestações Quanto mais Verdes Que o dia Se aproxima Então meus amados Meus queridos Do meu coração Não adianta A gente ficar Dando murro Não é Em pedra Como diz o outro Não é Amados Nós precisamos Ter essa compreensão Que nós não conhecemos Mais do que Adonai Nós não sabemos Mais do que ele Amados Essa decisão De estar isolado De não ter um meio De congregar Meus queridos Isso vai Infelizmente Levar você Por um caminho Sem volta Eu estou demonstrando Você com muito carinho Muito amor Muita Gentileza mesmo Da parte de Adonai Queridos Ele não quer Que você se perca Ele não quer Que você esteja Entre aqueles Queridos Não tem como A gente ser polido Se a gente não estiver Entre os irmãos Não tem Lembre-se de atos A multidão Dos que creram Eles eram Um só coração Uma só alma Não é E eles tinham Tudo em comum E à medida Que eles conviviam juntos As pessoas Ficavam maravilhadas De ver aquilo E elas Então passaram A agregar O número Daqueles que iam Sendo salvos Queridos É na nossa unidade É na nossa unidade Que o eterno Opera a sua bênção Não é Amados meus Em nome de Exua Eu sei que existe Milhares e exiliares De motivos Para você não Congregar Meu querido Minha querida Mas será que é impossível Ter alguém aí Próximo de você Que ame Adonai Para que você possa Estar cultuando Juntamente Que você possa Estar aprendendo As coisas dele Que você possa Estar na presença dele Meus queridos Será que você não pode Tomar então Uma iniciativa De estarem se juntando Para orar Estarem se juntando Para pelo menos Fazer o seu datimaxer A ceia do Senhor Não é Querido dizer Eu ajudo vocês O que for necessário Não é O meu coração Se eternece E olha Eu sei que isso é o mover Da parte de Adonai Mas amados Não fiquem sem congregar Não faça isso Não faça isso Em nome de Exua É o princípio do fim É o princípio do fim Você vai entrar Num caminho de pecados De coisas Não adianta Sem a ajuda dos meus irmãos Meus amados Eu vou estar igual Mochê ali Não é Caminhando para a morte Sem saber Tendo uma plena comunhão Com o Pai Não é E o Pai não iria falar Nada queridos Ele não iria falar Porque isso requer de nós Amor Relacionamento Comunhão Unidade Admonestação mútua Conselho É o que o Eterno Quer que nós exercitemos Eu desejo de coração Que você possa entender isso Tá bom?